Se você tiver essa parte da sua perna aqui, ó, essa lateralzinha que vem aqui acima do joelho, bem definida, isso mostra que você treina. Isso mostra que a sua perna é uma perna de quem treina. E essa musculatura aqui também, gente, ó, então é o vasto lateral e o vasto medial. A gente vai se preocupar hoje em treinar bastante essas duas musculaturas pra que você consiga expandir essa coxa e ficar com coxa de quem treina. Quando você olha pra uma mulher e ela tá de saia, né, ou de vestido, sei lá, e essa musculatura aqui, ela tá aparecendo, tá dando aquela voltinha e você fala Moça bonita! Essa mulher, ela treina, então eu quero que você fique com essa perna de quem treina, tá? Eu vou te passar aqui alguns exercícios que são os mais eficientes da vida pra você conseguir definir essas duas partes da sua musculatura. Não só elas, tá, gente? Todos esses exercícios que eu vou passar pra você vai trabalhar também o reto femoral, toda a musculatura do seu quadríceps com muita intensidade pra gente conseguir ficar com essa perna maravilhosa. Eu vou passar aqui primeiro o agachamento, só que eu vou te dar umas dicas diferentes aqui nesse agachamento pra você levar ainda mais intensidade pra esse quadríceps. Então, o que a gente vai fazer aqui no agachamento? Você vai posicionar aqui e vai deixar a sua pisada um pouco mais fechada, gente. Mas quando eu falo de pisada mais fechada, eu não quero que você fique com a sua perna aqui, tá? Eu só quero que você fique com a sua perna na linha dos seus ombros, que normalmente a gente usa uma pisada um pouco mais aberta aqui no agachamento, né? Pra trazer mais conforto, você conseguir descer com mais amplitude. Mas eu quero que você se force a fazer com essa pisada um pouco mais fechada, bem na linha do seu quadril, e com a ponta do pé um pouco mais viradinha pra frente. Ao invés de jogar pra fora, deixa ela um pouco mais viradinha pra frente. E aí, você vai descer. Se ficar desconfortável e você precisar jogar um pouquinho pra lateral, não tem problema, pode fazer esse ajuste. Mas joga o mínimo que você puder. E aí, a gente vai descer, ó, sempre se preocupando em manter o seu joelho alinhado com a ponta do seu pé. Então, você vai descer, ao invés de jogar o joelho pra fora, eu quero que você projete o seu joelho apontando ele pra frente, ó. Pra frente e subiu. E leva concentração nesses dois músculos que eu te falei. Leva concentração lá pro seu vasto lateral e pro seu vasto medial e faz esse exercício, ó, com essa concentração. Lembra que no agachamento, você precisa descer com mais amplitude pra você conseguir, além da ativação do seu glúteo, a ativação da sua coxa também. A amplitude de movimento no agachamento não é importante só pro glúteo, é importante pra coxa. Então, capricha, desce o máximo que você conseguir, obviamente, mantendo a sua postura, né? Eu não quero, de jeito nenhum, você fazendo um agachamento, fechando seu peito, deixando seu quadril pra dentro, enfim, não, ó, bumbum pra trás, peitoral aberto, e aí, desceu com a sua postura bem ereta e... Subiu. Agora eu vou te passar um exercício que é um pouco criticado por alguns profissionais, mas é um exercício que leva uma intensidade muito boa pro seu quadríceps. Só que, pelo amor de Deus, você tem que fazer esse exercício certo. Então, eu vou te dar a dica aqui pra você fazer ele certinho, que é o agachamento com a anilha no calcanhar. Pra que a gente coloca a anilha no calcanhar? Justamente pra projetar um pouco mais o peso do seu corpo lá no seu quadríceps. Com isso, a gente leva uma sobrecarga maior pro seu joelho, mas se o seu joelho for bem treinado com o joelho forte, você não vai ter problema nenhum com essa execução desse exercício, principalmente se você estiver fazendo ele com a base do calcanhar fixa. Porque o que você não pode fazer é fazer e jogar o peso todo lá na ponta do pé. Eu quero sempre que você pense em firmar o seu calcanhar aqui e deixar a ponta do seu pé leve no chão. Não joga peso pra cá, joga peso lá pro calcanhar. E aí, ó, a pisada vai estar bem fechadinha. Esse eu quero a pisada mais fechada do que lá no agachamento normal. Desceu e sobe. Aqui, a gente consegue ganhar uma flexão de joelho maior pra descer com mais amplitude e levar mais ação ainda pra esse quadríceps. Agora, a gente vai levar uma tensão maior pro seu vaso medial, que é esse músculo aqui, ó, que fica nessa lateral aqui do seu joelho. Se você faz a cadeira extensora, a gente consegue trabalhar muito esse músculo, tá? Então, você vai posicionar na cadeira extensora, vai virar a ponta do seu pé pra cima. Gente, não deixa a ponta do pé molenga, fazendo a extensora com o pé mole, não. A gente quer levar mais ação pra esse músculo. Pra gente conseguir ainda mais contração, se você vira a pontinha do seu pé, a gente já ativa mais esses músculos. Então, não deixa a ponta do pé mole. Posicionou aqui, subiu a ponta do pé, acionou essa musculatura, prendeu o seu quadril no banco, aí você vai subir, espremer e vai alongar. Com o máximo de amplitude e com o máximo de concentração nessa execução, ó. Tá vendo que eu tô fazendo um movimento cadenciado e realmente levando atenção pra esse músculo? Então, prende o pino o máximo que você conseguir lá pra baixo pra gente conseguir essa amplitude completa. Todos os exercícios pra quadríceps, que a gente faz nos treinos, eles levam uma atenção maior pro seu joelho. Gente, isso é normal. Quando fala de quadríceps, você pode saber que o seu joelho, ele tá sofrendo mais ação ali do movimento. A gente usa flexão de joelho o tempo inteiro em exercícios pra quadríceps. Então, não ache que esses exercícios vão prejudicar o seu joelho. De jeito nenhum. São os exercícios que vão ajudar a trazer fortalecimento pra essa articulação, se feitos de forma correta. E a extensora é um deles, tá? Porque muita gente tá demonizando a cada extensora, falando que ela prejudica o joelho. Isso não é verdade. Afundo deslocando, ó. Eu tô segurando um peso só, porque eu peguei um peso maior. Mas você pode pegar dois pesos nas laterais se você quiser, tá? Esse exercício, também, a gente vai conseguir trabalhar muito bem o vasto lateral e o vasto medial. Esses dois grupos musculares aqui com bastante intensidade. Como eu tô fazendo esse movimento de deslocar, ó. Quando eu venho aqui pra frente, eu ganho muita contração. E quando eu desço, eu ganho muito alongamento. Então, é um exercício que vai trabalhar super bem essas musculaturas aí. Só que eu não quero em momento nenhum você parar daqui em cima descansando. Tem que ser contínuo o movimento. Então, você vai pra trás, alongou o máximo, subiu. Antes do joelho estender completo, você volta, ó. Mantendo o movimento constante, ó. E hora nenhuma, o peso do exercício, ele vai pra minha perna de trás. A minha perna de trás, ela só tá dando um leve toque pra me dar sustentação e eu retomo. Essas são dicas que eu sempre faço nos treinos com as minhas alunas dentro do TIE Training. Sempre, gente, em todos os treinos, eu passo essas... Sabe esses toquezinhos, esses ajustes que faz total diferença na execução do movimento? Faz total diferença na ação do seu exercício, na ação muscular daquele movimento? Isso muda completamente o resultado. Então, eu quero que você aplique em cada um desses exercícios que eu te passei aqui pra você conseguir ganhar uma ação maior desse vaso lateral e desse vaso medial e conseguir muito resultado nessas musculaturas.